Te fazer delirar Vem comigo que a noite vai ser longa Vem comigo que a noite vai ser longa Quente, quente Vem comigo que a noite vai ser longa Vem, vem Vem comigo que a noite vai ser longa Quente, quente Vem comigo que a noite vai ser longa Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem comigo que a noite vai ser longa Quero te ter essa noite Te fazer delirar Quero te ter essa noite Te fazer delirar Te fazer delirar Vem comigo que a noite vai ser longa Quero te ter esse